O Alupião, você vê o que? Vou pegar a marginal de litê agora O Alupião, você vê o que? O Alupião, você vê o que? O Alupião, você vê o Alupião Como que soube? Como que soube? Como que soube? Não dá pra subir nessa Então era naquela outra ponte mesmo Vou pegar pra cima É vídeo? Lá vem a Repsol LED branco pode Aí eu tirei, passando a vistoria Paguei a multa lá Tive que tirar lá no pátio Lá pra ir até empresa mano Cara, é tudo na puta E esse retrovisor é panquezinho Funciona 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 Olha os LED acesas Olha mano Vem Vem Olha aí, o que você achou? Essa você é louca, essa é cavalo mano Essa é demais Fala 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 Obrigado.